Você sabia que o Espaço 112 da Dani Viles tem serviços expressos? Pois é, é sobre isso que a gente vai falar hoje, não é Dani? O serviço expresso, ele é uma tranquilidade, não é? Porque tu pode fazer um intervalo de almoço, rapidinho. É, e é aquela coisa que é a praticidade, né? Tu precisa de um socorro, tu consegue fazer o serviço rapidinho. E além disso, esses serviços expressos, eles normalmente têm um valor menor, não é? Isso. Quais são os serviços expressos que vocês têm? A gente tem a coloração, que é uma coloração que ela fica agindo 15 minutos no fio. Dá muito rápido. Isso, então ao invés de ficar duas horas no salão, tu enxuta esse tempo por uma hora. A gente tem a escova, a gente tem a mão, tem uns tratamentos rápidos de lavatório. Para aquela cliente que quer tratar, mas não quer ficar um tempo no salão, são tratamentos de 5 a 10 minutos, bem mais concentrados, mas eles são mais rápidos também. Então assim, ó, você não tem desculpa para não estar com o cabelo arrumado, a unha feita, o cabelo tratado, pintado, porque não tem coisa pior do que a raiz crescendo, não é, Dani? Existem até esses sprays que a gente disfarça, mas a textura do cabelo não fica a mesma, não é quando tu passa o spray. Então, quando dá aquela crescidinha na raiz, o que eu indico para cliente que gosta da raiz mais solta, é para sombra de cabelo. Ah, tem? Sombra de cabelo? Não, não. Sombra de olho, porque daí fica mais solta, né? Sombra de olho, que daí tu consegue passar na raiz. Claro. E ele fica soltinho, porque esses sprays deixam o cabelo duro, né? Eles deixam o cabelo duro e ele fica assim muito parado no lugar, né? Isso, e com o tempo se usa com muita frequência, resseca o cabelo, tá? Porque ele é eroso. É bom saber, porque ela sabe que eu me salvo às vezes com os sprays. Além dos serviços expressos feitos com a equipe da Dani, que daí é a tua equipe que faz, não é, Dani? Tem todos aqueles serviços assim, ó, de primeiríssima, que a Dani faz, que deixa a gente assim, com o cabelo maravilhoso, como nunca visto, e principalmente a gente aprende a tratar do nosso cabelo.